Aqui, eu tô na sua visão, Bruno. Dia off! Não, não. Olha, eu não queria... Eu só queria pegar as últimas coisas do tempo e tu ir, então eu escutei o nome que não falamos. Legal. Agora eu tô traveshando, e o traveshar vai levar uma garoa, e a garoa vai levar uma chuva. Seu claro, seu claro, seu claro. Tia Peppa, se o Bru, se ele tivesse uma visão sobre alguém, o que poderia ser levado? Nós não falamos do Bru. Eu sei, mas só, hipoteticamente, seria difícil. Minhavel, por favor. A gente tem que se arrumar para os Luznã. Eu só quero saber se isso seria positivo, ou nada positivo. Isso vai um pesadelo! Félix! Ela tem que entender, ela tem que entender. Nós não falamos do Bru. Ele viveria algo terrível, de tocar. Para a mão! Tirar em reto. Mas não falamos do Bruno! E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender, porque veria bem atrás de você, viu?